Música Esta semana o Correio TV Debate discute a violência contra a mulher. Casos recentes em nível nacional e até em nível local, como o assassinato de uma professora aqui em Ubiolândia, suscitaram ainda mais o debate de uma questão que infelizmente é antiga e cultural na sociedade brasileira. Para falar sobre esse assunto eu converso com o psiquiatra Ricardo Carvalho e com a presidente da USS Mulher, Cláudia Cruz. Convido você a acompanhar essa discussão que é de fato muito importante para todos nós. Até lá. Música